Ela não tratava exatamente do nepotismo, porque o nepotismo está classificado como improbidade no artigo 11, inciso 11. Então não há que se falar que essa emenda tratasse do nepotismo. Na verdade, ela tratava da exigência ou não de dolo, da comprovação de dolo para o nepotismo. Ocorre que o nepotismo, evidentemente, quando se nomeia um parente, se sabe que aquela pessoa é parente. Portanto, não há que se comprovar o dolo, porque todo mundo sabe quem é seu parente. Então é claro isso. E a emenda, da forma como estava escrita, ela estava mal escrita e, por conta disso, nós a rejeitamos. Deputado, a emenda número 8, que o senhor, em princípio, recomendava a aprovação, depois o senhor recomendou a rejeição e o plenário chegou a dar início à votação dessa emenda. Qual a polêmica em torno dela, deputado? Não, essa é uma emenda que tratava dos processos originários da fazenda pública, ou seja, das procuradorias municipais, estaduais e da AGU. E que, no nosso texto aqui da Câmara, se propunha que eles continuassem com esses processos até o final, mesmo com o fato de que a gente só deixou claro que quem deveria iniciar uma ação de improbidade tinha que ser o Ministério Público. Aí, a proposta do Senado previa que, durante um ano, o Ministério Público teria que analisar esses processos e dizer se eles continuariam ou não já sob orientação do Ministério Público. Nós tínhamos, em princípio, acordado com essa emenda, aí achamos melhor rejeitá-la, mas houve um certo dissenso aqui entre os vários partidos e o presidente acabou suspendendo a votação para ser retomada amanhã para que a gente tenha um acordo claro sobre isso. Agora, deputado, uma última pergunta. De um modo geral, essa lei que atualiza a lei de improbidade administrativa recebeu apoio de quase todos os deputados, inclusive a votação do seu relatório do texto base foi aprovado por 395 votos a 22. 430 foi. Ah, isso. E foi uma votação muito boa, né? Demonstra que o nosso texto, ele buscou exatamente analisar os problemas da atual lei de improbidade, que são, fundamentalmente, uma amplitude muito grande, né? Ou seja, irregularidades simples são encaradas como improbidade. E improbidade é desonestidade, é malversação do recurso público, é dano ao patrimônio, é o enriquecimento ilícito. Então, nós procuramos focar a lei de improbidade naquilo que é improbidade, e não em qualquer irregularidade como hoje é interpretado. E esse debate foi um debate muito aprofundado na casa, e nós acabamos, então, tendo aprovação por larga maioria. Muito obrigado, deputado. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, obrigado a todos os ouvintes.